Benfica tenta Reinier, Real Madrid olho em Dybala e monitora ainda a promessa do Botafogo, Matheus Nascimento. Scriniar e PSG já tem acordo, Corinthians tenta repatriar Balbuena e muito mais. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Mercado da Bola. A Universidade Católica do Chile anunciou de forma oficial o lateral-direito Maurício Isla, de 34 anos. O lateral assinou até o fim de 2024 e chega sem custos do Flamengo. Já o Besiktas da Turquia anunciou a contratação de Jetson Fernandes, de 23 anos. O meia chega do Benfica, de Portugal, custando 6 milhões de euros. O meia Morla Yesila, de 23 anos, assinou com Arouca, de Portugal, deixando sem custos o Oraia, de Guiné, e assina até 2025. Ainda em Portugal, o Gil Vicente anunciou o Pedro Tiba, de 33 anos. O experiente meia chega sem custos do Letty Poznan, da Polônia, e assina por duas temporadas com o Gil Vicente. Na Alemanha, o Bochum anunciou o Jordi Oceituto, de 23 anos. O lateral-direito chega sem custos do Arsenal e assina por três temporadas. Na Espanha, o Cádiz anunciou o atacante Avermábio, de 26 anos, e que assinou até 2026. Ele chega sem custos do Michelin, da Dinamarca. O Villarreal anunciou José Luis Morales, de 34 anos. O centroavante deixa o Levante também da Espanha e chega a custos zero até 2024. Já vimos então as contratações confirmadas. Bora agora ver as negociações e especulações do mercado. Antes disso, já fortalece o meu trabalho com o seu like e passe no Instagram do canal. Lá eu posto, bem antes dos vídeos, as notícias. Então dê uma passadinha lá. O link está aqui na descrição ou nos comentários. O volante, Fernandinho, está próximo de ser anunciado pelo Atlético Paranaense. Livre após deixar o Manchester City, o jogador chega em Curitiba na próxima semana e deve assinar com o Furacão, já que as partes têm um acordo verbal desde maio. Assim informa o portal GE. Lembrando que a janela de transferências aqui no Brasil abre somente no dia 18 de julho. Então é somente a partir dali que ele pode reforçar o Furacão nessa temporada. O Corinthians tem conversas em andamento com o volante Eric Pulgar, que pertence à Fiorentina da Itália. Segundo o portal UoSport, o Timão já iniciou as negociações, mas tem ainda a disputa do CSKA Moscou da Rússia. O chileno, de 28 anos, está no seu último ano de contrato com a Viola e, por isso, a negociação tende a ser facilitada. O Timão não para por aí e está de olho também na volta de Fabián Balbuena, visto a possibilidade de negociar João Victor nesta janela. O interesse está em fase inicial e o salário do jogador é considerado fora da realidade neste momento. Neste caso, então, ele vai ter que aceitar uma boa redução. Hoje ele é visto como a contratação de impacto para o segundo semestre e chegaria, claro, pela titularidade. O Paraguai, de 30 anos, está no Dinamo de Moscou da Rússia e tem contrato ainda até 2025. Segundo a CNN de Portugal, o Benfica é mais um clube interessado no Meia Reinier, que é alvo da Roma e de times espanhóis, como o Real Valladolid e o Valencia. O Real Madrid vê o jovem de 20 anos como promissor e, por isso, aceita apenas um negócio por meio do empréstimo neste momento e, então, aguarda propostas. Agora o Benfica é mais um clube interessado e vem tentando a contratação do jogador ex-flamengo. O Porto intensificou as conversas com Vitória de Guimarães pelo Meia André Almeida, de 22 anos. O jogador está no seu último ano de contrato e pode custar algo na ordem de 5 milhões. As conversas estão avançadas e podem, então, ser concluídas em breve. Assim, informa o jornal português A Bola. Tony Martínez é uma prioridade do Hertha Berlin nesta janela de verão. Segundo o jornal AS, Ajax e Espanhol estão disputando com o time alemão com o jogador do Porto. Com 24 anos, o atacante pertence ao time português e está avaliado em 5 milhões de euros. O negócio não está descartado. Luiz Soares vem sendo cotado a voltar ao Ajax após a venda de Haller. O time holandês pretende avançar pelo uruguaio de 35 anos, que está livre no mercado após deixar o Atlético de Madrid. A informação é do jornalista Ekren Conor. Soares já defendeu o Ajax entre 2007 e 2011. No vídeo que saiu mais cedo, eu citei que o Barcelona sondou a sua situação e nos últimos dias, Soares já rejeitou uma oferta do Aston Villa, já que dá hoje como prioridade jogar a Champions League. O PSG teria chegado a um acordo nos termos pessoais com o Milan Skriniar, assim informa o jornalista Nicola Esquira. Contrato de 5 anos e um salário anual de 7,5 milhões de euros. Resta agora o time francês se acertar nos valores com a Internazionale. A primeira oferta foi de 50 milhões, depois a segunda foi de 60 e novamente foi recusada, onde o time italiano pede 70 milhões mais variáveis. O PSG deve aumentar a oferta, visto que o defensor de 27 anos virou a total prioridade para o sistema defensivo. O Real Madrid entrou na briga pelo atacante Paulo Dybala, que está livre no mercado após deixar a Juventus. Segundo o jornal italiano Tuto Sport, o clube merengue prepara uma proposta e deve avançar na contratação do argentino. Porém, espera ainda definir a venda de Marco Ascensio. Neste caso, Dybala chegaria para o seu lugar. O técnico Carlo Ancelotti é um admirador pessoal do jogador há anos e quer a sua contratação na equipe merengue. Ele chegaria com experiência e com muita qualidade na parte ofensiva e, como está livre no mercado, chegaria sem custos. O jornal cita ainda que o Atlético de Madrid é outra equipe que vem monitorando a situação, além, claro, do Sevilha, Internazionale, Milan, Roma e entre outras equipes. O atacante não tem nenhuma pressa para definir o seu próximo destino. E aí, o que você acha? Você acha que Dybala cairia bem no Real Madrid? Deixe aqui nos comentários. O Real Madrid está de olho nos próximos anos e está monitorando a situação de Matheus Nascimento, que pertence ao Botafogo. A publicação é do jornal espanhol As. Ele é visto com um potencial camisa 9 para o futuro e, por isso, está na agenda do clube merengue. Segundo o jornal, o Real pensa em contratá-lo já nesta janela e, inicialmente, colocar ele no Real Madrid-Castilha, que é o time B, que serve deste modo para desenvolver jogadores e que buscam adaptação. O Botafogo, porém, vem tentando renovar o contrato a fim de manter a jovem promessa por muito tempo, visto que, claro, ele pode se valorizar ainda mais nos próximos anos. Com apenas 18 anos, o seu valor de mercado é de 7 milhões de euros. O vídeo de hoje, então, vai ficar por aqui. Um forte abraço e a gente se encontra em uma nova oportunidade. Um forte abraço e a gente se encontra em um père,